Fala galera, beleza? Aqui é o Ender com mais um vídeo pra vocês e é Plush Babies aqui em FNAF Help Wanted No último vídeo nós completamos FNAF 3 e completamos esse Foxy amaldiçoado aqui, ficar crachando E não teremos... não tem jeito, não tem como fugir Eu não lembro bem como funciona isso e eu não sei como é que vai ser a situação aqui Vamos lá, cara, eu... Só não demore mais que o Foxy, cara, por favor Ah, não é sério isso? Todo mundo aqui é Baby agora Nossa, o cara conseguiu uma run Nem sei onde você tá, cara Ah não, cara, vai ser um desses Eu vou ter que gravar de novo todos os lugares onde elas estão Pra poder... mas é muito longe ainda, não é culpa minha Eu vou ter que gravar todos os lugares onde elas estão, cara Lamento dizer, pessoal, mas vai ser mais um de sorte Lembra que no último também tinha um lugar onde não dava pra poder ver de jeito nenhum onde ela tava? Então vai ser mais um desses Parece exatamente a mesma coisa, só que agora todo mundo é Baby Mas onde você tá, cara? Aqui, ela aqui Ela tava acendendo a luz, cara Que crime de jogo é tão mal programado, cara Como é que ela vai te atacar se você tá usando o que é pra derrotar ela? Então, pessoal, eu vou provavelmente cortar Até eu conseguir uma run com sorte As duas estão vindo marchando apresiva de mim, cara Quero ver a run com sorte Não Quero chachar, cara Quero ver você Você deveria ter sabido que eu ia encontrar você Se eu toque igual um maluco piscando a lanterna Se eu toque igual um maluco piscando a lanterna na sua cara, como é que você não iria me encontrar? Quer ver a rua Scooping? Onde é você? Aí está você Você não vai morrer Cara, o botão nem sequer funciona, cara Você deveria ter sabido que eu ia encontrar você A pior parte desse minigame, cara É que a sua bateria acaba rápida pra caramba E você não pode simplesmente piscar por um segundo e apagar, não? Você tem que piscar igual um maluco, cara Isso dá dor de cabeça E agora ainda mais aqui Que é ainda mais complicado Você não tem como procurar no lugar específico Porque você fica confuso Então, tipo Você fica com dor de cabeça facilmente, cara Ou esse negócio de luz piscando Você está ferrado Você basicamente não pode completar isso aqui Se eu piscar por um negócio por mais de 2 milissegundos O jogo simplesmente vai pro saco Eu tenho que piscar isso aqui Ou eu tô ficando com dor de cabeça já Onde você está, cara? Agora tem 3 Então, tipo Você não pode deixar Você tem que piscar a lanterna E ficar com dor de cabeça E não conseguir enxergar nada Se você tentar Sua bateria vai pro saco Agora tem 3 E provavelmente tem mais do que isso Você deveria ter sabido que eu encontrei aqui Olha você, cara Ele desaparece Cara, eu não tô aguentando mais, cara Eu tô há horas aqui Eu já procurei na internet Em qualquer lugar, eles só falam em salva Lugares onde ela spawna Só que Eles falaram que no VR é muito Muito mais fácil Eu não aguento mais, cara Eu desisto Eu simplesmente desisto Só que eu não tenho como desistir Porque eu só tenho como completar isso Só tenho como completar o jogo Derrotando essa droga desse minigame E vamos Caramba, que demora, cara Que negócio chato Caramba, passamos finalmente Mas que droga Cara, eu odeio esse minigame da Plush Baby, cara Mas conseguimos Finalmente Depois de 5 anos O negócio é todo bugado, cara E quando eles botaram pra forma de PC A forma reta O negócio é horrível Todo bugado Se você viu os vídeos aqui do FNAF Nesse canal Você viu o quão bugado e mal feito O jogo foi Traduzido Entre aspas Pra PC, cara As Plush Baby Os animatronics ficando invisível Atravessando parede Dando jumpscare de lugar nenhum Que negócio difícil Se o Phantom Fox for assim também, cara Tá Eu achei que aquilo ali fosse o Fox É a Lobbit agora? Eu não vi ela 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Será que os animatronics atacam? Não sei Tô usando a mesma interface do Fox Espero Então quer dizer Que ela pode atacar Do outro lado do planeta Terra Então Ixi, não é assim que se faz um jogo Fica difícil, cara Caramba Será que aquele jumpscare Foi porque eu toquei no Freddy? Eu não sei Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 3, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 9, 9 4, 5, 6, 7, 9, 9 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não terminamos, é isso aí Tem uma... A luz não acende, o Freddy tem uma luz Tá, e o pessoal incrível, cara Endfield, Hand Unit, olha que incrível Olha que magnífico, cara, essa galerinha aí Estilou, desenvolvendo o jogo bugado É legal, mas é bugado Acho que deveria ter sido mais divertido com VR É verdade, né, cara E o botão Showtime Aí, terminamos Aí, que magnífico, cara Nunca que quantos anos, hein, cara Posso sair daqui, por favor? Street Trap, você poderia me tirar daqui? Parabéns por completar a experiência virtual de Freddy Fazbear Você fez um trabalho incrível Ele é mais rápido que ele Você pode estar se perguntando se perdeu alguma coisa Ou se resta alguma coisa para ver Então, ouça a pena Então, apenas ouça o que eu te digo Você não perdeu nada, e não há mais nada para ver Sim, claro que há as fitas, as moedas Estamos ansiosos para começar tudo de novo com você Agora que todos... Eu não ri nada, cara Eu acabei de ser transformado num furry gigante Que vai ser furry para sempre Como é que eu estou feliz, cara? Então, adeus por agora E eu vou te ver na isla de toy Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então é isso aí E valeu Tchau, tchau